O esporte precisava vencer para ter alguma chance de permanecer na primeira divisão. O Náutico queria rebaixar o rival. No centro de todo o drama pernambucano, o goleiro, Saulo. Primeiro lanço do jogo e o Saulo quase entregou o ouro para o inimigo e se recuperou. O Náutico seguiu na pressão e o Saulo como um gato fechou o gol e soprou a bola para o chute do alemão passar por cima. O esporte reagiu e chegou muito perto de fazer o gol, mas o Douglas Santos salvou em cima da linha. E pior, na sequência desse lance, segundos depois, o juiz marcou pênalti para o Náutico. Chiesa foi para a cobrança que rebaixaria o esporte, mas o Saulo como um gato pegou a bola lá no cantinho. Vem o segundo tempo e o Saulo continuou. Vem o Náutico e o Saulo... Mas chegou uma hora em que o Saulo foi vencido, por ele mesmo. Pô, velho, ele sai e leva o gol, velho, caramba. Entrou o goleiro reserva, Matheus, e dois minutos depois, não que o Matheus tenha culpa, mas dois minutos depois, o Náutico mandou a bola para a rede. O Náutico, o Náutico, o Náutico venceu o esporte por 1 a 0 e comemorou pra caramba. Se serve de consolo, a vitória não ia adiantar nada para o esporte, porque o Bahia venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0, o gol do Rafael, e a Portuguesa empatou em 0 a 0 com a Ponte Preta. O esporte só ficaria na primeira divisão se vencesse e Portuguesa ou Bahia perdesse. Ou seja, nada de que o esporte precisava aconteceu. A torcida do Leão da Ilha sofreu, mas mesmo assim mostrou seu amor pelo time. No fim das contas, o esporte caiu para a segunda divisão.